Solução em vendas, locação e manutenção de máquinas de café expresso é a Companhia do Café, que além de tudo isso, ainda oferece insumos e café em grãos de altíssima qualidade pra você fazer diversos tipos de café. E também conta com a linha completa da marca Junior Alimentos. Mel, açúcar, biscoitos, tudo pra tornar o seu café ainda mais especial. Então ligue agora mesmo para a Companhia do Café pelo telefone 3241-1976 ou confira mais pelo site cia-do-café-bauru.com.br e também tem o Facebook, facebook.com.br cia-do-café. Venha conhecer a Companhia do Café.